T-Rex, o meu melhor cliente, o que você veio fazer aqui? O de sempre, por favor, vou comer aqui mesmo, com carne de motossauro. Ah, vai ser só um hamburguerzinho, não vai quebrar minha dieta enorme, e nem vou gastar todo o meu dinheiro. Cara, por que a gente não simplesmente sai daqui antes que seja o próximo? Sério, vamos embora, ou quer virar lanche? Tudo bem, alhoxauro, quanto que deu o meu hamburguer, hein? Ou seja, quanto que deu, hein? Deu mil pratos, por favor, pague agora. Ai caramba, eu comi muito.